Você partiu meu coração, ah meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora eu vou falar então Que eu te amo mil milhão Você partiu meu coração, ah meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora eu vou falar então Que eu te amo mil milhão Amor, eu ainda tô aqui Você fica tão linda com essa lingerie É que no meu quarto já tá tudo embaçado E essa fumaça que continua a subir Eu já tô sem fôlego, vou ter que beber água Sué com ela pelada, saindo pela janela da minha casa Só pra ninguém descobrir, yeah Só pra ninguém descobrir É que teu namorado não gosta quando você tá aqui Você partiu meu coração, ah meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora eu vou falar então Que eu te amo mil milhão Você partiu meu coração, ah meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora eu vou falar então Que eu te amo mil milhão Você partiu meu coração, yeah